Jornal do Jornal da Renegociação Independente de qualquer governo que já tenha passado nesse prédio e já passar ao governo de todas as colorações o servidor público tem que ser valorizado não tem população recente, não tem educação, não tem saúde não tem nada sem servidor público O fato dele já ter judicializado qualquer processo de negociação que já demonstra que não há um respeito a uma relação mais horizontal com o próprio trabalhador ele joga para que o juiz faça essa mediação Somos nós, os funcionários públicos, que vamos representá-lo lá na escola lá no serviço de limpeza, nos hospitais se ele nos maltrata, se ele não dá condições dignas então ele está desrespeitando a população ele está traindo o povo e ele está mostrando que ele é demagogo, falso como ele mostrou na campanha e comprovando agora esse tratamento judicializando nossa greve não reconhecendo o direito democrático da nossa luta e da nossa história de trabalhador municipal A gente tinha uma expectativa de que essa negociação fosse feita e fosse pautada diretamente conosco com os nossos trabalhadores já mostra uma postura muito autoritária do próprio governo e aí 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 e aí